Música 20 novos computadores, salas reformadas e uma biblioteca foram entregues nesta quinta-feira ao Centro de Convivência e Profissionalização da FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo, localizado na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. Uma estrutura que permita que os jovens da FASE venham ter acesso à sociedade da informação. Dessa forma eles poderão fazer cursos, serem treinados e conhecerem um mundo cheio de oportunidades. Os novos equipamentos vão auxiliar os jovens que cumprem medidas socioeducativas na sua reintegração social, através de cursos e atividades. A FASE da Vila Cruzeiro recebe por dia cerca de 100 alunos que buscam a sua reintegração na sociedade. É um espaço da socioeducação e é um espaço escolar. E isso faz com que nós tenhamos duas políticas públicas muito importantes, que são a educação e a socioeducação, beneficiando a mesma comunidade e ambas complementares. A FASE da Vila Cruzeiro recebe por dia cerca de 100 alunos que buscam a sua reintegração e a sua reintegração. A FASE da Vila Cruzeiro recebe por dia cerca de 100 alunos que buscam a sua reintegração.